Galera do nosso canal, você está no canal Dicas de Direito Eleitoral com o Célio Cacheta? Eu sou o Célio Cacheta e hoje a gente vai falar sobre a abertura de contas bancárias pelos candidatos nessas eleições de 2020, beleza? A abertura de recursos para a campanha de qualquer natureza deverá observar os seguintes requisitos para os candidatos, a abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação financeira de campanha, significa que todo recurso financeiro tem que transitar na conta bancária para que a gente possa averiguar, verificar todos os gastos de campanha do candidato. Então, tudo que for de dinheiro, se não for recurso estimável, tem que passar dentro da conta bancária. É obrigatório para os candidatos a abertura de conta bancária na Caixa Econômica, no Banco do Brasil ou em qualquer instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco do Brasil, Itaú, Santander, todos esses bancos. Eu prefiro mais a Caixa e o Banco do Brasil. Eu sou correntista do Banco do Brasil, mas eu prefiro por conta da facilidade dos recursos que elas oferecem. A conta bancária deve ser aberta em agências ou em postos de atendimento, praticamente todos os municípios do país têm pelo menos um posto de atendimento pelo candidato, no prazo de 10 dias da concessão do CNPJ pela Receita Federal. Como que funciona, Célia, a concessão do CNPJ? O partido vai fazer o pedido de registro de candidatura pelo Sistema da Justiça Eleitoral, CANDEX. Após esse pedido, entre 48 horas e 72 horas já é disponibilizado esse CNPJ. Eu vou mostrar para vocês aqui onde vocês têm que consultar. A partir da disponibilização desse CNPJ, o candidato tem 10 dias para fazer a abertura da conta bancária. Então, é bem corrido, ele tem que ficar atento para não perder esse prazo. A obrigação prevista nesse artigo deve ser cumprida pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação ou movimentação de recursos. A Justiça Eleitoral impõe ao candidato, independentemente se ele vai movimentar ou não recursos, a abertura de conta bancária. Até porque a gente quer verificar e fiscalizar toda essa movimentação financeira. Os candidatos a vice-suplente não são obrigados a fazer a abertura da conta bancária, mas se eles fizerem a abertura da conta bancária, esses estratos têm que compor a prestação de contas, têm que fazer parte da prestação de contas do candidato a prefeito. Beleza? A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no CAPTJ não se aplica. Agora aqui a gente tem as seções. Onde não houver agência bancária ou posto de atendimento, como eu falei pra vocês, eu acho muito difícil de acontecer, ou seja, praticamente 95% dos candidatos vão ter que abrir conta bancária, cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da candidatura, teve registro indeferido ou foi substituído antes do fim do prazo de 10 dias a contar da emissão do CNPJ. Nesse caso aqui, desde que não haja indícios de arrecadação de recursos, nesse caso é uma exceção, se ele desistir antes desses 10 dias ou estiver indeferido ou substituído, ele não vai precisar abrir conta bancária. Muito remoto também, isso vai acontecer muito pouco. Na hipótese de repasse de recursos oriundos de fundo de assistência financeira dos partidos, o fundo partidário, ou do FEFEC, do fundo especial, os candidatos devem abrir contas distintas. Isso que é importante, viu pessoal? Então, acaba que os candidatos podem ter até três contas. A primeira conta é a conta normal de movimentação de campanha, a conta para quando receber fundo partidário e a conta para quando receber o FEFEC, se receber. Esses recursos não podem misturar. A entrada e saída, a movimentação desses recursos sempre pode, sempre tem que ser dentro dessas contas específicas. O recebimento desses fundos aqui são raros. Eu mesmo nunca peguei registro de candidatura com conta específica de fundo partidário, e o FEFEC é uma questão mais recente. Mas, se o candidato receber, a movimentação de recursos só pode acontecer dentro dessas contas. Não pode, por exemplo, transferir recursos dessa conta para essa conta. Beleza? Sob pena de desaprovação de contas, aí pode dar abuso, etc. Pode dar um problemão para o candidato. As contas bancárias devem ser abertas mediante a apresentação de seguintes documentos. Atenção, que é a parte mais importante do vídeo. O que você precisa para abrir as contas bancárias? Requerimento de abertura bancária é disponível na página do TSE. É um formulário simples aqui, que você pode obter. Deixa eu mostrar para vocês a cara dele aqui. É esse aqui, você vai colocar o CNPJ, data do documento, código de segurança, digita, e você já vai emitir. Beleza? Também, você vai ter que juntar o comprovante de inscrição no CNPJ para as eleições disponíveis na página da Receita Federal. A Receita Federal disponibiliza essa consulta. Beleza? Deixa eu pegar aqui para vocês, para vocês verem a cara do site, que fica mais legal. Aqui, na Receita, você vai colocar o CNPJ e ele já vai emitir aquela certidão do CNPJ. Beleza? O banco vai te pedir isso. Sério, mas como que eu vou saber meu CNPJ? O CNPJ vai ser divulgado no DivulgaCAN de 2020, que é o site que faz a divulgação das candidaturas. O link ainda não está disponível, mas assim que ele estiver disponível, basta você fazer isso aqui que eu vou fazer. DivulgaCAN de 2020. Vai clicar aqui no Google, pode ser na barra de endereço mesmo, e vai aparecer aqui. Por enquanto, vocês podem ver aqui que vai aparecer só de 2018. Aí você vai selecionar aqui seu estado, no nosso caso, Centro-Oeste, Goiás, e vai filtrando até chegar no candidato. Beleza? E aí você vai descobrir, aqui mesmo vai ser divulgado o seu CNPJ. O nome dos responsáveis pela movimentação da conta bancária. Inclusive, você pode cadastrar pré-postos, outras pessoas para fazer essa movimentação. Aí o banco vai exigir essa documentação. E qual que é a documentação que o banco vai exigir de você? Do candidato e das demais pessoas autorizadas à movimentação bancária. Documento de identificação pessoal, RG, carteira de motorista, documento oficial, comprovando de endereço atualizado e comprovando de inscrição no CNPJ. Há eventual recurso ou embaraço à abertura de conta pela instituição financeira, pode ocasionar, inclusive, crime de desobediência. Cuidado, as agências bancárias vão ter que abrir essa conta, é obrigatório por lei, e esse crime de desobediência é apenas de três meses a um ano para pagamento. Eu não entendo que esse crime configura diretamente. Gente, eu entendo assim, tem que ter uma reclamação do candidato para o juiz, o juiz manda uma ordem para o banco, e aí sim, aí sim configuraria o crime de desobediência. O crime de desobediência não comporta, a ordem tem que ser direta, individualizada, não pode ser genérica, beleza? Então, tem essa questão ainda, você vai ter que reclamar para a justiça eleitoral da não abertura da conta. Os bancos têm até três dias para fazer a abertura da conta bancária, sendo vedado cobrar depósito mínimo, ou cobrança de taxas, outras despesas de manutenção. Mais à frente, no final do vídeo, eu vou explicar. Então, o banco tem até três dias para abrir essa conta. Encerrar as contas bancárias dos candidatos no final da campanha, encerrar as contas também destinadas às outras movimentações. No final da campanha, todas essas contas são encerradas automaticamente pelo banco, tá? E é vedada a cobrança de taxas, outras despesas de manutenção, que não alcança demais despesas, normalmente cobradas pelos...